E aí galera, tudo bom com vocês? Espero que sim. Pra quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Werley Silva e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube. Esse é pra ser um dos primeiros vídeos oficiais aqui do canal, nesse formato horizontal. Eu confesso pra vocês que geralmente eu não costumo gravar muitos vídeos nesse formato não. Eu tô mais habituado a gravar vídeos no formato de shorts, de TikTok, aqueles vídeos verticais. Bom, nessa hora aqui TikTok começa a chorar, né? Porque não tá habituado com esse estilo de vídeo aqui do YouTube. Bom, por ser esse um dos primeiros vídeos nesse formato aqui pro YouTube, esse vídeo é pra ser mais um vídeo de apresentação mesmo, pra gente conversar um pouco sobre algumas ideias que eu tenho pro canal aqui no YouTube. E só lembrando, quem curte conteúdo de música, dicas de aplicativos, reviews, vlogs, conteúdo de como criar credibilidade e notoriedade nas redes sociais, eu já te convido a se inscrever aqui no canal, porque a gente vai ter vídeos aqui todas as semanas. Bom, pelo menos uns três vídeos por semana eu pretendo gravar e publicar aqui no canal. É claro, além dos vídeos shorts que geralmente eu já posto por aqui, que são entre três a dez vídeos por dia mais ou menos. Bom, e pra quem ainda não é inscrito aqui do canal e não me conhece das outras redes sociais também, eu comecei a produzir conteúdo pra internet no começo do ano passado, em 2023. Inicialmente só lá pro TikTok. Aí com o tempo eu comecei a trazer meus vídeos aqui pro YouTube shorts também. Eu acho que foi no final do ano passado, no final de 2023. É, alguns vídeos que eu comecei a trazer lá do TikTok aqui pro YouTube shorts começaram a funcionar muito bem também. Só que a partir de agora eu quero começar a produzir esses vídeos no formato horizontal. É, que são um formato diferente do que eu já produzo pras outras redes, que são esse formato mais vertical de TikTok, YouTube shorts e reels. É, esses vídeos mais longos vai me ajudar também a diversificar meu conteúdo e ter um diferencial também do pessoal que já produz conteúdo pras outras redes só nesse formato vertical, né? Bom, então, pra você que já me conhece lá do TikTok, ou pra você que começou a me conhecer aqui do YouTube shorts ou mesmo das outras redes sociais, eu te convido a já se inscrever aqui no canal, deixar o like nesse vídeo e comentar temas de vídeos que vocês querem ver aqui no canal daqui pra frente. Porque eu vou pegar dessa publicação aqui várias ideias de vídeos que eu vou começar a publicar aqui no canal também. Agora é rezar pro santo ex-editor do programa Pânico na Band pra me ajudar na edição desse vídeo aqui também, né? Desse e dos próximos. Até porque, se o vídeo não ficar muito bom, que salva a edição que vem depois, né?